Exposição de artesãos locais marca a abertura da Semana do Meio Ambiente, em Juruti. A abertura do evento foi realizada na manhã desta segunda-feira, 30, no Salão Paroquial Dom Bosco. Assista agora em Últimas Notícias. Uma exposição de produtos de artesãos locais marcou a abertura da Semana do Meio Ambiente, em Juruti, oeste do Pará. O evento foi realizado na manhã desta segunda-feira, 30, no Salão Paroquial Dom Bosco, e até o dia 3 de junho serão realizadas diversas atividades no município. O tema da campanha este ano é Uma Só Terra, e a programação contará com palestras, oficinas, minicursos, glitz ambiental, caminhada ecológica, entrega de muda, programação cultural, entre outros. No final da tarde de hoje, uma brites ambiental foi realizada com o intuito de divulgar a campanha de educação ambiental. Na terça-feira, 31, acontecerá uma palestra sobre etapas da mineração com um engenheiro florestal. A atividade será realizada às 8 horas na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho